O que que pôs o celular no chão, pega? Galera, um vídeo novo selecionando Tuguru Nanay, olha o que não está, mano, fazendo pós-treino aqui Pega uma refeiçãozinha, olha Olha que legal, pós-treino Tá tendo salata, tá tendo risco, tá tendo arroz Tá tendo framila, tá tendo beijo, tá tendo comendo igual peixeiro Que delícia, né? O problema do gravador e fã é isso Gravei esse vídeo ontem, a Natália estava pedindo um manimbondo para o bicho no quarto dela E o problema é que gravar do celular ele sai sem áudio Eu não entendo o motivo, eu não sei qual é O iPhone 11 Eu estava gravando do meu iPhone 11 o antigo, não o novo O Beto dormindo aí, roncando, na realidade o bicho estava roncando Vesgo também, roncando E era uma hora da manhã, estava todo mundo cansado E eu preciso arrumar minha câmera, mandei arrumar lá já no centro Mandei, pum, na cara, acorda, trouxa O problema é que porra Ficar gravando sem áudio não dá não, né? Mas, que nem agora, agora é 12h30 Estou indo para São Paulo já Mas eu estou gravando esse audiozão, já editando para vocês Eu vou subir esse vídeo já É interessante gravar mesmo da câmera para não perder os áudios, né? E as meninas estavam com... Olha o pernelão, o pernelão não, o marimbondo Não sei tu não dá para ver A gente tentou tirar eles dali O marimbondo, mano, dói para caramba, deixa eu falar Não sei se dá para ver ali 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 O bichão está a coma, tio Então a gente tentou E depois disso a gente foi dormir É, tamo junto Mano, não tem coisa melhor, velho Eu fazia tempo que eu não dormia gostoso desse jeito Ouvindo passarinho, ouvindo todo tipo de animal gritando, velho Nossa senhora, velho, olha Opa, mulher, bom dia Olha lá como acordar assim, olha Acordou já, velho? Faz peter Dormiu bem? Você dorme roncando, tio Ah, eu não consegui espirar pelo nariz Vê se bater aqui na porta e vamos ficar com medo da noite É uma trouxa desgrava Eu vejo Que isso? Eu ouvi o grito lá, cundo chorando, hein? Ai, ai, tio Cundo, pê o teranáia mesmo Dormiu bem, pai? Quero ver pra caramba, velho Dormiu? Ficou dez seis da manhã, filho Nossa, que amizade, velho Olha isso Você tá acordada já? Ótimo E aí, dormiu bem? Dormi Acordei quase agora Pô, dormi igual pedra também Tava avisando que vocês olhiam, mano Você viu que lindo Caraca Olha isso Acordar com Olha Olha Perfeito, né? Pega a visão, galera Olha como tá nosso cafezinho Caraca, mano Olha isso Feijão Arroz Tomate Ovo Mano Isso é louco Olha Que chuchu? É Giló Que que é isso aqui? Giló Giló Meu Deus O chuchu de mais clarinha Cenoura É, purê de batata Purê de batata, nossa, velho Caraca Que isso, mano Tá fraco E aí o pré-treino, pai? Nunca mais Por quê? Eu não dormi até agora, hein Pai, você tava tomando outras substâncias aí, pô Tomei nada Tomei um café expresso Tomei de negócio, velho Mas não conseguiu dormir? Não quis dormir? Tentou dormir, pelo menos? Tentei dormir Fiquei igual de uma coruja que usou arregalado Caraca, velho Olha aí Cerveja tomou? É, tomou Tomou a cerveja Cerveja deixa mais Com certeza Olha a cerveja Olha o que as meninas estão fazendo ali Olha, os meninos estão dormindo na sala Dormiu com medo, velho? O quê? Dormiu com medo? Dormiu bem? Sim Fazia tempo que você não dormia bem E o barulho do passarinho? Tss, tss Tss, tss Noitinho Ah, tome de noite Não, mas agora, acordando Tão de noite Tão de noite Tão de noite Tão de noite Tão de noite? Tão de noite? Tão de noite? Tão de noite? E dormiu bem? Dormiu? Ah que banheiro grande não? É grande não. Dormiram bem? Dormimos. Estava brilhado da noite anterior Legal, vamos comer? Vamos. Mais uma vez aí o celular gravou sem áudio a dona Maria fazendo um charrascão para nós uma carninha e aí eu falo que quando eu perguntei para ela se a carne era fresca é porque tudo da fazenda é fresco ela sempre responde não é feito na hora e eu comentei que vocês sempre me julgam e daí eu vou lá para o pé de abuticaba e inclusive gravou sem áudio também vou ter que regravar ali e aqui gravou sem áudio novamente onde as meninas estão comendo fazendo os pratos e eu fico falando mano essa menina come igual pedreiro caramba para sustentar ela é mais fácil ter um camarada do que sustentar a menina e mais uma vez gravou sem áudio por isso que realmente a gente precisa ter uma câmera específica para gravação não gravar no celular e assim ele grava sem áudio não tem opção de pôr áudio não sei que que é ó é os dois iphone deve ser algum problema do iphone não sei se é o fato de eu gravar muitos vídeos repetitivos que nem agora eu já gravei cinquenta e seis vídeos aí no iphone não sei se é isso mas desde os três iphone estão dando problema no áudio esse que é o 128 que eu troquei esse que é o que eu utilizo normalmente né que eu utilizava então todos estão com problema de áudio mas eu estou finalizando o vídeo queria agradecer todo mundo que está me acompanhando todo mundo que está junto mano falou que eu estou feliz demais olha o café descansando ali eu estou feliz demais de poder descansar esses dias aí quando eu vim para cá hoje foi um dia que eu dormi sabe primeira vez que eu durmo na fazenda primeira vez realmente deixa eu explicar o lance da jabuticaba eu queria falar quando eu falei que ela dá em árvore eu tenho que explicar três vezes porque vocês não me pegam na na pedir primeira eu quis dizer que ela pega no tronco a fruta dá no tronco ó a fruta dá no tronco ó então essa é a diferença que eu quis dizer só que era para vocês pegarem na na manha assim não sei lá olha que legal o pé de limão velho então aqui tem pé de tudo mano passarinho sabe o passarinho faz ninho aqui na fazenda queria deixar um comentário para vocês né que tipo de conteúdo vocês querem que eu grave aqui na fazenda se vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo logo menos aí vai nascer a togurete estamos tudo no planejamento aí já tem ela ela tá novidades acompanhe então deixa aí nos comentários que tipo de conteúdo vocês querem que a gente grave né estamos até pensando aí fazer um maromba fazenda fazenda maromba algo assim né a galera da fazenda tá super animada super animada nos projetos que vem que estão vindo aí você tem ideia eogurte top mil que não tem arroba não tem instagram é realmente uma fazenda de família uma fazenda próxima a é diretamente da fazenda para o consumidor então realmente não tem é muitos produtos químicos realmente a fazenda diferenciada e mano poder tá aqui poder de estar entrar de portas abertas aí muito satisfação muito satisfatório para mim né e eles me recebe aqui desde quando eu era cliente desde quando meu pai comprava iogurte deles para revender eu sempre fui muito comunicativo com todas as pessoas e um determinado dia eu falei eu quero conhecer a fazenda tal eles me receberam bem as portas e então tamo aí a gente continua com as portas abertas queria agradecer todo mundo que tá junto todo mundo que tá acompanhando realmente eu preciso gravar de uma câmera gravar do iphone é legal olha o passarinho velho canário sei lá bicho é bonito hein mano então deixa aí nos comentários aí que tipo de conteúdo que vocês quer que nós grava que tipo de será que o bicho ficaria bem aqui mano meu sonho era ter vocês que acompanha meu canal sabe que meu sonho era ter trazer o bê aqui para uma fazenda e fazer ele correr atrás das vacas imagina trazer um bê aqui meu bê ficar perdido aqui cachorro dá trabalho mesmo então deixa nos comentários fideliza tamo junto é nóis finaliza com essa visão ó tchau